Mário Reino e Professor Fontes Rocha Que nos importa o amor dos outros Tudo o que tem princípio há de ter fim Deixas-te seguir em paz porque são loucos São loucos como nós ainda somos E amam como nós também amamos São jovens como nós também já fomos Namoram como nós já namorámos Trazem na boca em cada beijo um grito Grito de amor que o seu amor ilude Amor e uma cabana tão bonito Quando se tem nas mãos a juventude Momentos de prazer na vida há pouco Breves como o cantar da cotovia Deixas-os amar em paz porque são loucos São loucos como nós fomos um dia Deixas-os amar em paz porque são loucos São loucos como nós fomos um dia Obrigada 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 Obrigada